E também nesta quinta-feira, outro acidente deixou duas mulheres feridas. Duas motos bateram no centro aqui da cidade de Piuí, próximo ali ao cruzamento da rua Benedito Valadares e rua Padre Abel. De acordo com o corpo de bombeiros de Piuí, que atendeu uma das vítimas, uma mulher de 40 anos, ela sofreu escoriações na perna esquerda. Em sua moto, uma criança de 5 anos estava como garupa. Além do susto, o menino sofreu apenas ferimentos leves. Bem, já a segunda vítima, uma outra mulher, esta foi imobilizada e recebeu os primeiros socorros pelo SAMU. Nós entramos em contato com o SAMU, mas não recebemos a informação nem da idade e nem sobre o estado de saúde dela, apenas que ela foi socorrida para a Santa Casa daqui de Piuí.